GL filme que lançou Mais um creep que estourou É o neguinho, olha o diesel É o verveto, tem ideia pra dar não É o barca na batida, neguinho quem diria Dominando as favelas, tô traficando um hit Dentro do porta-mala, só armamento de bandido A caminha do plantão, ela quer dar pra tropa Marona a noite toda, esse aqui é um pirão Mas nós aqui é traficante, bandido, assaltante Dentro do baile funk, a nossa tropa é dançante Nós gosta de marolar, fumar, ficar tranquilo Jogando pro alto, a caô, a groca de trinta tira Esse é o bonde da favela, nós criamos dois vagabela Avisa filha da puta que o bandido chegou por tudo Pergadão, rajadão, perto do PSG A piranha tá passando, doida pra se envolver Pergadão, rajadão, perto do PSG A piranha tá passando, doida pra se envolver Mas nós aqui é traficante, bandido, assaltante Dentro do baile funk, a nossa tropa é dançante Mas nós aqui é traficante, bandido, assaltante Dentro do baile funk, a nossa tropa é dançante Barca na batida, acho que a bomba vai estourar Diretamente da Bathinga City Favela no beat Dominando as favelas, tô traficando um hit Dentro do porta-malas, formamento de bandido A caminha do plantão, ela quer dar pra tropa Mas nós aqui é traficante, bandido, assaltante Dentro do baile funk, a nossa tropa é dançante Nós gosta de marolar, fumar, ficar tranquilo Jogando pro alto, a carro, a groca e trinta Esse é o bonde da favela, nós tínhamos dois vagabela A desafia da puta que o bonde chegou pro tudo Percadão, pajadão, péta do PSG A piranha tá passando, doida pra se envolver Percadão, pajadão, péta do PSG A piranha tá passando, doida pra se envolver Mas nós aqui é traficante, bandido, assaltante Dentro do baile funk, a nossa tropa é dançante Mas nós aqui é traficante, bandido, assaltante Dentro do baile funk, a nossa tropa é dançante